Bem-vindos ao canal Chester Drezardrez, trazendo hoje aqui uma partida muito interessante, uma partida muito legal. Hoje foi uma sugestão aqui do inscrito Elivan dos Santos, lá do Acre, então agradecendo aqui Elivan. Muito obrigado pela sua sugestão. Essa é uma partida que aconteceu aqui no torneio de candidatos de 1953 em Zurique, na Suíça. E jogando de brancas aqui temos o russo Mark Taimanov e de pretas o polonês naturalizado argentino Miguel Naidorf. E olha que coisa engraçada aqui, os dois aí tem seus nomes registrados em variantes de abertura siciliana, né? Nós temos a siciliana Taimanov e temos também a siciliana Naidorf. Então que legal aqui, jogo de gigantes, são pessoas que contribuíram muito, jogadores que contribuíram muito aí pro crescimento do xadrez, né? Então vamos lá, a partida é super interessante aqui. O Taimanov, opa, peraí Alan, peraí, calma, veloz, como diria Rafa Piggy. Antes de começar esse vídeo, antes de começar essa partida, se inscreve aí no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Cada comentário que você deixa, o YouTube acaba recomendando esse vídeo e os conteúdos do canal pra novos usuários, novos inscritos e com isso o trabalho cresce a cada dia mais, beleza? Segue também no Facebook, no Instagram, compartilhe aí com seus amigos. O link, os links aliás, estão na descrição do vídeo, combinado? Então, bora lá pra essa partida. Aqui o Taimanov abre aqui com peão dama, d4, cavalo f6 pelo Naidorf, c4, g6, cavalo c3, cavalo g7 aqui, a índia do rei aqui pelo Naidorf, e4, d6. O Taimanov segue aqui com cavalo f3, roc, bispo e2, e5 aqui, buscando rupturas, buscando atividade no centro aqui o Naidorf. Temos roc, cavalo c6, o Taimanov segue aqui com d5, atacando esse cavalo, ganhando espaço, cavalo e7, cavalo e1, manobrando, cavalo d7, bispo e3, f5 aqui pelo Naidorf, tentando abrir a coluna f, f3. Agora tivemos f4, expandindo aí, atacando o bispo, o bispo vai pra f2, g5, jogando bem agressivo aqui. Olha que formação legal aqui do Naidorf, cavalo d3, cavalo f6, trazendo as peças aqui de volta. Tirou os cavalos, passou os peões e agora tá trazendo os cavalos de volta. c5, tentando um contra-jogo na ala da dama, cavalo g6, e agora torre c1, torre f7, torre c2, a torre aqui fica mirando tanto a coluna c quanto a fileira 2. Tivemos bispo aqui pra f8, c por d6, e agora c por d6 aqui pelo Naidorf. O Taimanove segue aqui com d2, g4, nunca fugindo da luta aqui o Naidorf, jogando bem agressivo. Torre de f em c1, dobrando na coluna c, g3, caramba, olha esses peões aqui. Olha que formação, tivemos h por g3, f por g3, agora bispo por g3. Aqui então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 peões aqui pro Taimanove, contra 5 peões pro Naidorf. Ele gambitou aqui um peão em troca da iniciativa, olha só as peças bem ativas, cavalos bem ativos na posição, a dama tá chegando, a torre aqui tá chegando, o bispo chegando, a outra torre vai dobrar, vai chegar até um ataque fortíssimo. Tivemos aqui cavalo h5, bispo h2, o bispo tava atacado, bispo e7, melhorando aí a posição do bispo, cavalo b1, e agora bispo d7, dama e1, trazendo a dama aqui pra ala do rei, trazendo pra defesa. Bispo g5, melhorando a posição do bispo, cavalo d2, bispo e3, cheque. E agora rei h1, dama g5, então aqui armando um ataque muito forte aqui contra o Taimanove, que seguiu aqui com bispo f1, protegendo aqui o peão de g2. Aqui o Naidoff seguiu com torre de a em f8, torre de d em f1, b5, a4, tivemos a6, a por b5, a por b5 e agora torre c7, atacando esse bispo aqui. Por enquanto tá defendido pela torre, o Taimanove tentou escravizar aqui essa torre na defesa, né? Tivemos torre g7, e agora cavalo b3, cavalo h4, trazendo, olha, todas as peças do Naidoff, olha a diferença aqui das peças. Aqui os cavalos meio que na ala da dama, podem chegar aqui ainda, mas estão meio distantes, e olha a diferença das peças aqui, o Naidoff apontando todas as armas aqui. Um ataque fortíssimo aqui, olha, até embaralhou a tela com tanta seta de tanto ataque, né? Cavalo h4, torre c2, a torre voltando pra proteger aqui, e agora tivemos bispo h3, uma pedrada aqui no tabuleiro. Dama e2, depois a gente vai analisar alguns lances, eu separei dois lances aí no final pra gente ver. Dama e2, e agora tivemos cavalo por g2, bispo por g2, bispo por g2 e dama por g2, propondo trocas aqui. O Naidoff, ele entregou mais uma peça, agora aqui a gente pode ver, ó, dama por dama, torres por torres, e aqui as brancas tem três peças menores contra duas. Ixi, acabou o ataque do Naidoff. Só que não, dama h4 recusando as trocas, deixando um ataque descoberto aqui nessa dama. Dama por g7, rei por g7, agora torres g2, rei h8, cavalo e1, cavalo f4, torres g3 saindo do ataque, bispo f2, dando um ataque aqui no cavalo e na torre. Torre g4, e agora dama h3, fugindo do ataque aí da torre. Cavalo d2, h5 atrás da torre, torre g5, e depois dessa posição aqui o Taimanov abandonou, galera, como eu diria a Rafa Leite, abandonou porque não dá mais, né? E aqui o computador já tá marcando mate em 7, mate em 7 jogadas aqui pro Naidoff. Que partida, galera! O Naidoff entregou peão, entregou peça menor, em busca do ataque, em busca da iniciativa. Colocou todas, todas as peças aqui no ataque. E vamos entender um pouquinho aqui dessa bagunça agora. Deixa eu abrir a tela toda aqui, olha o gráfico. Partida equilibrada, partida equilibrada. Um pouquinho melhor aqui na abertura pras brancas. Quando chegou no meio-jogo, assim, bem equilibrado ainda. Mas teve um lance aqui, lance 23, que o computador mandava jogar aqui torre d1. Ou torre d1 não, cavalo d1. Era o melhor lance, olha aqui ó, 0.1. E aqui mantinha um empate, né? Mantinha... Poderia seguir com bispo g5, atacar nadão, o cavalo vinha pra e3. E aqui tá um pouco melhor aqui, ó. Tava um pouco melhor pras pretas, mas é uma posição muito equilibrada, ó. Já dá 1.1 de vantagem pras brancas. O gráfico fica meio maluco, fica oscilando aqui, ele não sabe o que que tá acontecendo. Mas fica uma posição bem equilibrada. E nessa posição aqui, o Taimanov jogou cavalo b1. E aí começaram os problemas dele. Aqui seguiu... Foi seguindo a partida no lance 33, um pouquinho aqui depois, ó. 31, 32. Agora no lance 33 ele voltou aqui, ó. Torre pra c2. Aqui tinha um sacrifício de torre, vamos ver aqui o que o computador mandava. Aqui o Naidolf jogou bispa h3. Vamos ver esse bispo h3 primeiro, ó. Não pode... Não pode capturar o bispo, senão tá vindo mate em 3, olha só. E aqui vem um cavalo aqui, dando checkmate, o bispo protegendo a torre. Aqui todas as peças coordenadas. Aqui tinha mate em 3 se capturasse o bispo. Aqui a posição do computador manda jogar G4. Mas tá perdendo de qualquer forma. 8 pontos de vantagem aqui pro Naidolf. Caramba! Falou pra deixar a dama aqui o computador. Se tira a dama, não tem pra onde jogar a dama. Aqui tá perdendo mais peças. Tá levando um ataque monstruoso. Aqui não tem o que ser feito. 17 pontos de vantagem aqui pro Naidolf. Vamos ver o sacrifício de torre ali que o computador mandava. Ao invés de jogar bispo, sacrificar a torre. E aqui não capturar, senão tem aquele mesmo tema, né? Mate em 3. E agora aqui é o bispo tirando a casa de H3. Muito bom! E aqui se não sacrificar a torre, joga aqui torre 2, segundo o computador. Mesmo assim um ataque fortíssimo. Quase 12 pontos de vantagem aqui. 10, 12 pontos de vantagem. Vamos ver aqui a sequência do computador. Ele manda sacrificar a dama, galera. Vamos ver um... Não sacrificando a dama aqui, o que que acontece? Aqui já eu acho que todas as peças atacando. Meu Deus do céu! Não sacrificando essa torre aqui, por exemplo. Não dá pra capturar aqui. Vamos, sei lá... Jogar aqui, por exemplo. Mate em 4. Aqui já não pode, né? Tá levando o checkmate. Aqui, checkmate. Caramba! O Naidof armou aqui o... Todo o ataque aqui pra cima do Taimanove. E ficou indefensável aqui depois daquele cavalo B1. Você vê que um erro já desmoronou toda a posição. E outro lance... Deixa eu ver... O meu 33, o meu 43, ele acabou abandonando. Vamos passar um pouquinho mais os lances aqui. Aqui, se ele não captura... Não captura essa torre. Já não tem o que ser feito, né? Tá chegando a torre G1, é isso? O que que tá acontecendo aqui? Pera aí... Vamos tirar a dama aqui do ataque. Cavalo aqui pra... Pra G3. Opa! Ah, capturando a dama. E aí, Alain Capivara. Dama aqui F1. Tá levando... Cavalo de qualquer forma aqui. Nossa, galera! Aqui tá... Não tem o que ser feito aqui. Torre 1, segundo o computador. Não precisa nem capturar a dama aqui. Eu já capturaria logo a dama aqui. Vamos ver o que eu faria aqui nessa partida. Capturaria a dama. E perderia a partida. Ai, 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 ai. No impulso aqui, eu capturaria a dama, né? Claro que aqui é uma partida pensada. Eu iria levar mais tempo pra capivarar, mas... Ai, ai, ai. Vamos lá, ó. Aqui manda atirar o bispo. Não, jogar o cavalo G3. Dama captura. Torre captura. Aqui já tá muito ruim aqui pras... Treze... Onze a treze pontos de... O gráfico fica louco, galera. Vamos ver se ele manda trocar mais peças. Ganhou mais um peãozinho. Troca peças. Opa! Pera aí. Tinha jogado melhor. Cavalo aqui, ó. Capturou aqui e perdeu a partida. Mate um. Eita! Aqui, Naidolf foi muito bom, muito preciso. Como eu falei, colocou todas as peças no ataque. Comenta aqui o que você achou dessa partida. Eu... Vi essa partida hoje pela primeira vez aqui. Fiquei abismado aqui com... Com o tamanho e eficiência aqui do... Do ataque aqui do Naidolf. E partidas clássicas a serem estudadas. Aí com certeza os grandes mestres... Estudam essas partidas. Pegam como referência e... Vão aperfeiçoando cada vez mais as linhas. E comenta aqui o que você achou do vídeo. O que você achou dessa partida. Beleza, galera? Então... Naidolf 1x0 aqui contra o Taimanov. Campeonato Torneio de Candidatos Zurique Suíça 1953. Esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu like, comentário. Compartilha pra geral. Segue no Facebook e Instagram. Canal Tchecha Dresa Redres. Valeu!